Olá, crianças do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos continuar com a nossa revisão, só que agora com a revisão de português, isso mesmo, com as atividades, com os conteúdos que nós vimos no módulo 3, isso mesmo. E para iniciar, nós vamos relembrar o conteúdo Tonicidade das Palavras, que está lá nas páginas 18 a 23. Abram aí o módulo de vocês, na página 18. Pronto? Todo mundo com o módulo na mão? Ó, Tonicidade das Palavras. Nós vamos relembrar aqui o que é a sílaba tônica, isso mesmo, que a gente já viu na nossa gramática e agora estamos vendo no módulo também. E o que é a sílaba tônica, professora? É a sílaba, ou no finalzinho aí da página 18, tem a definição. Vamos ler? A sílaba pronunciada com mais força em uma palavra é chamada sílaba tônica, certo? Ou seja, aquela sílaba que quando a gente pronuncia a palavra, ela se destaca, ela tem mais força, certo? Ela é pronunciada com mais força. Vamos ver aqui, ó, alguns exemplos. Nós temos aqui, lápis. O primeiro exemplo, lápis. Vocês observam que quando eu pronuncio essa palavra, tem uma sílaba que se destaca, uma sílaba que ela sai com mais força, com mais intensidade. No caso dessa palavra, lápis, a sílaba tônica, a sílaba que tem mais força, né, é o lá, lápis. O lá, né, vai ser a sílaba tônica. E aqui na próxima palavra, robô, robô. Observe que o bô, né, tem mais intensidade, tem um som mais forte. Então, o bô é a sílaba tônica dessa palavra. Robô, bô é a sílaba tônica. Próxima, tênis. Tênis, o tê, não é isso, ó? Tênis, o tê, é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. E página, página, o pá, vai ser a sílaba tônica, a sílaba mais forte. É importante observar o quê, crianças? Que cada palavra só tem uma sílaba tônica. Ou seja, vocês não vão encontrar palavras com duas ou três sílabas tônicas. Não existe, certo? Cada palavra na nossa língua portuguesa só tem uma sílaba tônica. Ok? Outra coisa que também é muito importante, vocês observaram. Tem algo em comum em todas essas sílabas tônicas aqui, ó. Todas elas apresentam alguma coisa. Vocês conseguem perceber o quê que tem em comum em todas essas sílabas, para que elas sejam sílabas tônicas? Ó, crianças. Percebam que todas possuem acento, não é isso? Ó, o Lá aqui, o A está com acento agudo. No Bô aqui, o O está com acento circunflexo. No Dê, o E está com acento circunflexo. E no Pá, o A está com acento agudo. Então, toda vez, crianças, que a palavra vinha com um acento, automaticamente você já vai saber que aquela sílaba que está acentuada é a sílaba tônica da palavra, certo? Então, quando tiver a palavra ou acento agudo ou acento circunflexo, essa palavra, né, essa sílaba que estiver acentuada, que estiver acentuada, vai ser a sílaba tônica da palavra, certo? Ó, nós temos aí nas páginas 18, 19, né, até a página 21, esse assuntinho aí, né, com algumas palavras, algumas atividades sobre isso, sobre a sílaba tônica. Na página 22, nós temos um conteúdo que também faz parte da tonicidade das palavras, que são as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vocês lembram? O que significa cada palavra dessa? Se não lembram, vamos relembrar agora, não é isso? Ó, observem aí no livro, página 22, que tem a definição, tá bom? A palavra, né, pra ela ser oxítona, ela precisa que a sua sílaba tônica seja a última, a última sílaba da palavra, assim ela é classificada como oxítona. E paroxítona? Palavras que têm a penúltima sílaba tônica, certo? E paroxítona, professora, palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica, certo? Ó, é importante vocês observarem que essa classificação é de acordo com a posição da sílaba tônica, certo? De acordo com a posição. Se ela está em último lugar, se ela é a antepenúltima ou se ela é a penúltima, tá bom? Pra gente entender melhor, vamos observar aqui o exemplo. Nós temos aqui três exemplos. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar a sílaba tônica de cada uma dessas palavras, tá bom? Ó, lâmpada. Lâmpada. Eu já observo que o lã vai ser a sílaba tônica, não é isso? Tanto ela tem um acento, não é que fica mais fácil pra vocês identificarem, quanto se vocês pronunciarem, vocês vão observar que o lã, ele tem um som mais forte, ó. Lã, tá bom? Certo? Agora vamos para a próxima. Panela. Panela. O né se destaca, não é isso? Panela. Então, aqui o né é a sílaba tônica. E por último nós temos café. Café. Um acento agudo, né? E o fé é que é a sílaba mais forte, a sílaba que se destaca. Pronto, nós já identificamos a sílaba tônica de cada palavra. Agora, nós vamos observar a posição dessa sílaba. E como é que eu sei a posição, professor? Na palavra, crianças, vocês sempre vão começar a olhar da esquerda, do final da palavra, para o início. Da esquerda para a esquerda para a direita. Vamos contar quantas sílabas tem essa palavra? Vamos lá. Nós temos uma sílaba, duas e três. Não é isso? O dá é a última sílaba dessa palavra. Última. O pá é a penúltima sílaba dessa palavra. Última, penúltima e antepenúltima. Então, eu sei que nessa palavra a sílaba tônica é a antepenúltima, não é isso? Então, eu vou colocar aqui. Antepenúltima. Ó, essa palavra, eu já sei que a posição dessa sílaba tônica é a antepenúltima, certo? E aqui, na panela, o né, vamos descobrir qual é a posição. Última sílaba, o lá, o lá é a última sílaba. O né, a penúltima e o pá, a antepenúltima. Então, eu sei que o né é a sílaba tônica. Última, penúltima, antepenúltima. O né está se encaixando em que posição? Penúltima, não é isso? Última, penúltima. Então, o né, que é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, está na penúltima posição. Penúltima, penúltima. Ó, penúltima. E por último, nós vamos ver o café. Ó, café. O fé é a última sílaba da palavra. E o cá é a penúltima. Aqui, eu já sei que a sílaba tônica é o fé. O fé, ela está na última posição, né? É isso, o fé. Então, é última. Última posição. Observem que aqui nós temos três palavras, cada uma com a sílaba tônica em uma posição diferente. Última, penúltima e antepenúltima. Agora, nós vamos classificar essas palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Seguindo aí o nosso livro na página 22, que tem, dizendo o que é cada uma dessas palavras. Ó, oxítonas, palavras com a última sílaba tônica. Então, eu sei que oxítonas são as palavras que têm a última sílaba tônica. Eu vou observar aqui. Qual dessas três palavras tem a última sílaba tônica? Café. Ah, café tem a última sílaba tônica. Portanto, café vai ser uma palavra oxítona. Oxítona. Oxítona, porque tem a última sílaba tônica. Vamos ver o segundo. Paroxítonas. Palavras com a penúltima sílaba tônica. Ah, então, para uma palavra ser paroxítona, ela tem que ter a sua sílaba tônica na penúltima posição. Vamos ver aqui qual é a palavra. Que tem a sílaba tônica na penúltima posição é panela. Panela tem a sílaba tônica na penúltima posição. Por isso, vai ser o quê? Paroxítona. Paroxítona. E só sobrou a lâmpada. Vamos ver se ela se encaixa com o proparoxítona. Ó, proparoxítonas. Palavras com a antepenúltima sílaba tônica. Ah, então, para uma palavra ser proparoxítona, ela precisa ter a sua sílaba tônica na antepenúltima posição. Que é justamente o caso da lâmpada. O lâmpada é a sílaba tônica dessa palavra e ela está na antepenúltima posição. Por isso, é proparoxítona. 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 Olha aí. Então, nós identificamos as três palavras. Identificamos primeiramente a sílaba tônica. Depois, identificamos a posição, né? Última, penúltima, antepenúltima. E, por último, nós fizemos a classificação, né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Relembramos esse conteúdo, não é isso? Ótimo. Está fresquinho na memória de vocês. Agora, nós vamos relembrar outro conteúdo. Sinônimo e antônimo. Lá nas páginas 26. Isso. Conteúdo seguinte dessa atividade, não é isso? Página 26. Da página 26 à página 30. E logo aí, na página 27, coloquem aí. Todo mundo na página 27. Logo no finalzinho da página 27, nós temos a definição. Do que é sinônimo e do que é antônimo. Vamos compreender, vamos relembrar o que é? Sinônimos são palavras que apresentam significados semelhantes. Ou seja, sinônimos são palavras que apresentam significados semelhantes. Aí, nós temos exemplo no livro. Proteger, defender, são significados semelhantes, parecidos. Ó, aqui nós temos também. Lembram dessas carinhas que eu trouxe na aula que eu expliquei sinônimos e antônimos? Trouxe elas de novo. Palavras sinônimas também. Alegria, felicidade, né? Alegre, feliz. Palavras sinônimas. Porque tem significado parecidos, semelhantes. Ok? Agora, e o que são os antônimos? Eu já sei que os sinônimos são palavras que têm significados semelhantes, parecidos. E os antônimos? Antônimos são palavras que apresentam significados do que? Está dizendo no livro? Contrários. Isso mesmo. Os antônimos é diferente dos sinônimos. Nos antônimos, as palavras, elas apresentam significados contrários, ou seja, diferentes. Exemplo, ó. Nós temos aqui o amor e o ódio. São palavras diferentes. Ou você tem amor, ou você tem o ódio, não é isso? Ó, ou você está alegre, ou você está triste, não é isso? Então, os sinônimos, eles são, é, os antônimos, desculpa, eles são essas palavras com significados o quê? Diferentes. Trouxe mais exemplos para vocês, ó. Que nós temos magro, gordo, não é isso? Uma pessoa gorda e uma pessoa magra. Então, são o quê? São diferentes, não é isso? Um é gordo e o outro é magro. Que nós temos, ó. Doce, salgado. Ou a comida, ela é doce ou ela é salgada. Significados o quê? Contrários, diferentes. Nós temos aqui, ó. Aberto, fechado. Ou uma caixa está aberta, ou ela está fechada. Nós temos aqui, molhado e seco. Seco, molhado. Palavras diferentes. Significados diferentes. Certo? Que mais um lá, a lâmpada, ou ela está acesa, ou ela está apagada, não é isso? Ó. Então, pronto. O sinônimo são palavras com significados semelhantes, parecido, palavras sinônimas. Os antônimos já são contrários, diferentes. Palavras com significados diferentes. Olha aqui os nossos exemplos. Exemplo, aqui, alegre e feliz. Essas palavras aqui, são sinônimos ou são antônimos? Se eu pedisse para vocês classificarem as palavras aí, sinônimos e antônimos. Alegre e feliz. São palavras o quê? Sinônimas, não é isso? Então, são sinônimos. 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 Porque se uma pessoa é alegre, ela é feliz. Agora, forte e fraco. São sinônimos ou são antônimos? Forte e fraco. Antônimos, não é isso? São palavras diferentes, com significados diferentes. São palavras com significados diferentes. Por isso, são antônimos. Então, aqui, sinônimos. Palavras com significados semelhantes, parecidos. Antônimos, palavras com significados diferentes, contrários. Não esqueçam, sinônimos, palavras com significados parecidos, semelhantes. Antônimos, palavras com significados diferentes, contrários. Tá bom? Então, esse foi o conteúdo que nós relembramos na nossa aula. Tá bom? Beijos para vocês! Beijos para vocês!